Geralmente os heróis dos jogos são bonitões ou fortes para chamar a atenção e mostrar confiança para quem está jogando. E outras vezes também encontramos personagens diferentes, como o Mario por exemplo, que é um cara que sai por aí quebrando blocos com a cabeça, matando tartarugas e comendo cogumelos. E mesmo assim consegue ser carismático a ponto de que nem nos importamos com essa esquisitice. Mas tem outros personagens que são esquisitos mesmo e é desses personagens que vamos falar hoje no vídeo. Lembrando que estou falando só dos personagens e não do jogo em si, porque algumas vezes o jogo é top, mas tem um personagem bizarro e outras vezes o jogo é ruim e o personagem é péssimo também. E se você gosta dos vídeos do Nostalgia dos Games, deixa aquele like e se inscreve aí, porque não tem nada de esquisito aqui. É um vídeo todo dia, sempre às 6 da tarde, cheio de curiosidades nostálgicas. Então assista o vídeo até o final para você entender o vídeo e não ficar tudo esquisito, beleza? Então bora lá. Lester dê um like ali, talvez seja o personagem mais medroso do mundo dos games. E mesmo assim tenta ser um herói, meio do jeito dele, mas ele tenta. Na época tentaram deixar ele com uma aparência de playboy, com óculos escuros e tudo mais. Mas hoje em dia até que a aparência dele é bem normal. A esquisitice aqui está nas atitudes do rapaz. Qualquer coisa que ele veja se caga de medo. Pode ser um King Kong tamanho família querendo te pegar, ou uma tartaruga que está ali de boa na praia. Não importa, ele tem medo de tudo. Qualquer barulhinho ele já se caga de medo. E é esse medo tremendo que faz dele um cara bem esquisito, um personagem bem estranho mesmo. Ao longo da história já apareceram muitos jogos japoneses excêntricos, um mais estranho que o outro. Se fosse para citar mesmo, daria mais de um vídeo, daria vários vídeos, porque tem muito jogo bizarro. Mas Mr. Mosquito ultrapassa qualquer barreira da esquisitice. Nesse jogo você é um pequeno inseto sugador de sangue, infiltrado na casa do Ziyamada, uma típica família japonesa de classe média. E aqui você precisa usar sua perícia de voo para saciar a sede de sangue desse inseto feioso aí. Seu único objetivo é voar em volta das pessoas até encontrar um lugar seguro para pousar no corpo delas. Depois sugar o quanto puder de sangue e sair dali com vida. A premissa do jogo já é bem bizarra, né? E o personagem estilo mosquito da Dengue então já qualifica esse game como esquisitíssimo. Quando Earthworm Jim foi lançado, causou um enorme rebuliço no mercado de jogos, principalmente nos jogos de plataforma, onde poucos games tinham ousado tanto quanto ele, até o momento ali pelo menos. Mas nesse aqui eles arriscaram mesmo e colocaram uma minhoca super musculosa em um traje bem esquisito. E mesmo assim deu certo. E diferente dos dois primeiros jogos do vídeo, esse aqui é um jogo bom, que vale a pena jogar. Mas se você parar para pensar em uma minhoca sendo o herói do game é bem estranho, né? Tá, tá certo que o Sonic também é um ouriço azul que coleta anéis na velocidade da luz. Mas a galera aceitou ele tão bem que a gente nem lembra desses detalhes. Já a minhoca super mutante usando um traje de astronauta não teve essa mesma sorte e até hoje é vista como um personagem super esquisito. E é mesmo, né? Cool Spot é um autêntico jogo de plataforma, assim como muitos outros nos anos 90. E ele passaria despercebido se não fosse protagonizado por um personagem que na verdade é uma tampa de garrafa vermelha com pernas, braços e um óculos de sol. Um mascote perfeito para uma propaganda de refrigerantes. E foi isso mesmo que aconteceu, já que no game controlamos Spot por fases temáticas. Começando na praia, passando por lagoas, barcos, casas de praia e por aí vai. O jogo ficou bem bacana e foi até bem jogado nas antigas, mas esse personagem que é uma tampinha de garrafa, pô, é bem esquisito mesmo, né? Sabe aqueles bichinhos virtuais que faziam sucesso lá nas antigas? Pois é, no jogo Sea Man do Dreamcast, o personagem é um homem-peixe e basicamente você não tem muito o que fazer, a não ser alimentar o bicho a cada 20 horas para que ele evolua, virando um anfíbio, criando pernas e por aí vai. Esse homem-peixe é tão estranho que nem dá para dar um nome para ele, mas alguns jogadores sugerem que ele seja uma carpa, por causa de suas barbatanas. Mas para mim ele é um daqueles peixes feiosos que vivem debaixo do oceano, tipo esse aqui. Bom, esse game não acertou mesmo. É um jogo chato para burro com um personagem super esquisito. Coitado de quem comprou esse game. Zombie Nation é um nome super moderno e falando assim parece até aqueles games de terror da última geração de consoles, ou um seriado cheio de zumbis, né? Que tem muitos por aí. Mas na verdade é uma cabeça gigante de um samurai que está lutando contra os raios de um asteroide, que está transformando as pessoas do planeta Terra em zumbis. E a ideia do jogo já é uma bizarrice tremenda, né? Mesmo sendo na era 8-bits, onde aparecia um jogo mais louco que o outro. Mas essa cabeça gigante aí superou as expectativas de personagens esquisitos, e quem sabe é um dos mais estranhos de todos os games. Esse game aqui é viajado ao extremo mesmo. Aqui você é um físico turista que vai se mostrando, fazendo poses enquanto vai jogando. Só por aí já teríamos o nosso personagem super esquisito. Mas o jogo deixa ele ainda pior por causa de vários cenários e vilões que ele vai enfrentando durante o game. Tem uns bem escrotos mesmo e outros semi-pelados fazendo poses estranhas. É uma bizarrice terrível. Até a capa desse game é horrível, olha aí. E pra vocês não dizerem que eu estou exagerando, dá uma olhada aí no personagem. Capitão Novolim é um super-herói que sofre de diabetes tipo 1, e precisa coletar alimentos saudáveis durante as fases e tomar suas doses corretas de insulina. O game foi desenvolvido pela mesma empresa que fabricava insulina, a Novolim, e eles acharam que essa era a melhor maneira, a melhor forma de ensinar as crianças a terem uma dieta saudável, e assim prevenir que contraíssem a doença. Mas se você quiser realmente atrair a atenção das crianças, que tal criar um jogo bom, né, com um personagem bonitão e tal? A missão do game era fazer as crianças comerem alimentos saudáveis, e deixarem de lado os doces e sorvetes. Mas depois de jogar esse troço esquisito aí, qualquer um vai querer se aprofundar nos doces, né, pra ver se melhora um pouco desse trauma. E depois de fazer esse vídeo, eu descobri que se a gente for parar pra pensar mesmo, quase todos os personagens de game são estranhos, e mesmo assim a gente curte pra caramba, né? Bom galera, se você curtiu o vídeo pelo conteúdo, e não pelo narrador esquisito aqui, deixa aquele like e aproveita pra compartilhar o vídeo nas redes sociais, para que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer o nostalgia dos games, combinado? Valeu galera, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!